Só dá bom dia a todos e a todas e é uma alegria que pede a situação difícil que a gente está vivendo, né, encontrar vocês por aqui e ver que a gente está ainda tentando buscar manter o dinamismo das nossas atividades na área da educação e tem sido um movimento institucional muito intenso por parte dos professores, dos coordenadores. A gente teve câmara técnica nos meses de maio e de junho, foram câmaras técnicas muito intensas, com uma série de debates interessantes, com apresentação de experiências dos cursos, dos programas das unidades. Então a gente está, só para fazer um panorama geral, empreendendo uma série de iniciativas no sentido de viabilizar a manutenção ou a retomada das atividades educacionais agora no segundo semestre, né, isso foi debate dessas câmaras técnicas, né, a gente tem unidade em 11 estados da federação, o número de unidades técnico-científicas, então a experiência dessas unidades no primeiro semestre, ela foi diferente frente à pandemia, a gente teve, tem alguém com o microfone aberto, gente, só para tentar todo mundo fechar, e então a gente teve suspensão de atividades presenciais em todas as unidades, como a gente discutiu bastante na CPE, há mais algumas unidades fizeram atividades remotas, fizeram aulas, situações obrigatórias, situações eletivas, outras suspenderam uma parte das atividades, e houve unidades que suspendeu a maior parte das atividades, só fez debates, outro tipo de atividade educacional, mas não os cursos, as disciplinas, né, então foi uma variedade muito grande de situações, e agora nas últimas duas câmaras técnicas de educação, nós debatemos um pouco as condições necessárias, as estratégias relevantes para a gente retomar ou intensificar as atividades educacionais no segundo semestre, né, compreendendo ainda a gravidade da situação que a gente está vivendo, em termos de crise sanitária, crise humanitária, né, devido, assim, a grande número de óbitos, e as famílias que estão tendo sofrimentos grandes, o impacto que se está tendo nas pessoas, inclusive na saúde mental e tal, compreendendo todas essas dificuldades que afetam os nossos docentes, que afetam os nossos trabalhadores, afetam os nossos alunos, mas a importância da gente buscar também retomar essas atividades, mas com uma série de cuidados, com uma série de parâmetros. Entre eles, nós identificamos as atividades de apoio aos docentes e as atividades de apoio aos docentes, como importante, e também na última câmara técnica, só para situar brevemente, nós tivemos um debate também sobre as várias estratégias que a FIUCRO já dispõe, que podem contribuir com os cursos e programas, que podem contribuir com os docentes, na reconfiguração das atividades educacionais. Aí, no sentido de buscar outras alternativas pedagógicas, de buscar também metodologias ativas, de buscar trabalhar com recursos audiovisuais variados, né. Nós, na FIUCRO, temos uma potência enorme, tanto assim, em termos de apoio a atividades remotas, que vem da nossa tradição EAD, embora a gente tenha, esteja chamando a atenção, que educação remota emergencial, que é o que a gente está propondo trabalhar no segundo semestre, é diferente de educação à distância, né, a gente está propondo no segundo semestre trabalhar com educação remota emergencial, porque não temos condições ainda de voltar com segurança às atividades presenciais. Então, isso implica uma reconfiguração das nossas atividades educacionais presenciais para formas de educação remota emergencial, temporariamente, enquanto não podemos fazer atividades presenciais. Mas existe uma série de recursos, de adaptações pedagógicas que são necessárias, uma série de recursos que a gente pode usar para isso, né. Então, com base nisso, na última CTEA, a gente discutiu um pouco as estratégias de iniciativas de comunicação e saúde que a gente já tem na FIUCROUS, as estratégias de divulgação científica que a gente já tem na FIUCROUS, as iniciativas de disciplinas transversais, etc., uma série de questões. Isso surgiu disso, uma proposição de a gente fazer esses encontros virtuais da educação para aprofundar o debate sobre cada uma dessas estratégias, né. Então, a gente teve um primeiro encontro virtual da educação, que foi na semana passada, com o tema da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, que é uma estratégia de divulgação científica e de articulação com educação básica, que na FIUCROUS já está completando 20 anos. Nós estamos esse ano na décima edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. E esse ano, pela primeira vez, a Olimpíada lançou um edital, uma chamada para participação de alunos de pós-graduação na Olimpíada, particularmente de doutorandos. Esse edital está aberto para a inscrição dos alunos de doutorado, né, e particularmente os alunos que têm temas relacionados à área de saúde e ambiente, a gente tem vários programas na FIUCROUS, distrito-senso, que trabalham com essa temática, podem ter interesse em participar da Olimpíada, né. Então, está lá uma série de atividades nas quais os alunos podem se inscrever e vai ter um processo seletivo, são 16 vagas, 16 doutorandos, vão poder participar da Olimpíada esse ano, valendo créditos, etc. para os programas aderirem, né. Então, vai acontecer esse processo seletivo, o edital está aberto. E o primeiro encontro virtual de educação, no dia 7, semana passada, foi a apresentação da Olimpíada, pela coordenadora da Olimpíada, que é a Cristina Dali, que é da nossa equipe, e também a apresentação do edital. Esse é o segundo encontro virtual de educação, que é o tema do segundo encontro virtual de educação, que a Ana Funiel e sua equipe vão apresentar, são os recursos educacionais, né, de que a gente dispõe, particularmente o campus virtual, tudo que o nosso campus virtual que o Cruze oferece, o Educario, que é a nossa plataforma de recursos educacionais aberto, os recursos do campo, o ambiente virtual de aprendizagem do campo, etc., que a Ana vai apresentar no novo UBP. E a gente tem mais dois encontros virtual de educação previstos, um para segunda que vem, dia 20, o outro para dia 27, o tema da semana que vem, do terceiro encontro virtual de educação, serão os veículos de comunicação e saúde da Fiocruz. A Fiocruz trabalha com comunicação pública e saúde, para além da comunicação científica no Instituto Censo, né, então a gente tem um canal de televisão, que é o Canal Saúde, que instituição pública tem um canal de televisão, como o que a gente tem, o Canal Saúde tem uma programação fantástica sobre temas de saúde, tem programas incríveis e tem um potencial também de utilização em atividades educacionais, desse material, desse conteúdo que tem lá, né, além de ser importante os nossos alunos conhecerem também. A gente tem o vídeo Saúde, distribuidora que produz vídeos, né, na área da saúde, sobre temas variados, né, história do SUS, políticas de saúde, ambiente e saúde, direitos sociais e saúde, enfim, desigualdades, a gente tem uma doença negligenciada, a gente tem um acervo riquíssimo, história e saúde, um acervo riquíssimo de vídeos, vários desses são curtas, tem muitos curtas, também é um material com potencial grande, e a gente tem revistas também de caráter mais jornalístico, que são as rádios e a revista do Poli, e esses quatro veículos vão ser apresentados semana que vem. E, por fim, o quarto encontro virtual de educação, que vai ser dia 27, vai ter o tema da editoria científica. A gente tem uma editora de livros, que é a editora Fiocruz, e a gente tem também sete revistas científicas, que estão reunidas no nosso portal de periódicos, né, e as revistas também são um espaço de aprendizagem importante, as publicações científicas, né, são um espaço de aprendizagem para os nossos alunos, né, uma das funções do ofício aí do pesquisador, uma das facetas do ofício é a publicação científica e a própria editoria científica. Então, alguns editores, e o João, que é editor executivo da editora Fiocruz, e alguns editores revistas estarão conosco, de 27, e com os alunos para conversar sobre essa questão da editoria científica, as possibilidades que a gente tem sobre a produção de artigos, sobre a questão de livros, né, redação e editoria científica. Então, esses são os quatro encontros virtual de educação, já me alonguei um pouco aqui para dar o panorama geral, né, e é isso, eu queria agradecer a participação de vocês, agora a gente está com 83 participantes, né, agradecer a participação de todos e pedir também que a Júlia divulgar aos próximos, que é uma oportunidade que a gente tem de aproximar toda a área de educação, docentes, coordenadores e alunos, a essas várias facetas aí e iniciativas da Fiocruz, que tem um potencial incrível, que mostra a nossa atuação na área de recursos educacionais, na área de divulgação científica, na área de comunicação científica e comunicação pública e saúde, e que tem o potencial de contribuir de forma muito interessante, para uma formação mais abrangente e mais diversificada dos nossos alunos de pós-graduação. é isso, passar a palavra então para a Budua Ana, quem vai conduzir a atividade, agradecendo aí a participação de vocês, obrigada. Então, Ana, Rosane e Paulinha, Eduardo, todo o campo virtual, com você, muito obrigada pela participação e vamos iniciar. Bom dia, gente, eu estou, já começo me desculpando, estou meio sem voz, então, hoje não vou falar muito, mas a minha equipe vai estar aqui para segurar as pontas. Nós fizemos uma apresentação na Câmara Técnica, onde a gente colocou um pouco das potencialidades do campus virtual, e o que nós temos de plataformas integradas dentro do espaço, do campus virtual. O que nós temos feito é um pouco apoiar as unidades com essas diferentes possibilidades de dentro do campus. Durante, antes da pandemia, nós tínhamos começado uma série de oficinas com as unidades, chegamos a fazer em algumas unidades, fizemos na Salvador, fizemos na Bahia, fizemos no Ceará, fizemos na Fiocruz Minas, fizemos uma no IOC, fizemos também no INE, só que, com a pandemia, nós tivemos que parar para atender outras demandas em relação ao campus, principalmente os cursos de COVID, que a gente tem se dedicado muito, e temos que repensar a forma, temporariamente, de como faremos essas oficinas daqui para diante. O campus, como acho que a maior parte das pessoas já conhecem, é uma plataforma que se integra outras plataformas, como o Cristiane já citou aqui. Nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, nós temos o Educare, que é a nossa plataforma mais recente, que é uma plataforma de recursos educacionais, e temos, além das plataformas, nós temos trabalhado muito com o apoio na construção dos cursos autoinstrucionais, que serve muito de base para as disciplinas transversais que o Cristiane citou, sendo um diferencial importante que, nas disciplinas, nós temos atividades presenciais ou avaliações que possam ser consideradas créditos para os programas de estudo acesso. Mas, então, nós temos recebido uma demanda das unidades também, de como é que, só um adendo que é importante, a gente hoje não vai estar falando exatamente de ensino remoto, como a Cristiane já citou. Nós estamos aí preparando o curso, Duda, quem está na frente dessa iniciativa, de fazer um curso de ensino remoto, os docentes, temos outras iniciativas em curso. Nós vamos também, e essa equipe vai estar falando, nós vamos fazer, estamos preparando um curso para a plataforma Moodle, além das oficinas de, que a gente chama de, de apoio, né, como é que você trabalha os materiais didáticos, os materiais para você desenvolver um curso. Então, hoje aqui a gente dividiu mais ou menos assim, nós vamos mostrar um pouco o Educare, onde estão os nossos recursos, vocês vão ver que nós criamos, dentro da plataforma Educare, uma área só para coronavírus, onde ali nós colocamos os recursos da Fiocruz, que foram desenvolvidos para a Covid, e aqueles que nós desenvolvemos no campo. A Rosane vai estar mostrando para vocês, um pouco, como é que é o cadastro do Educare, e como é que a gente, por exemplo, desenvolveu alguns dos recursos, acho que ela vai apresentar um, para vocês verem do início, como é que a gente fez o desenvolvimento do recurso dentro do curso, do manejo clínico da Covid. Então, isso é uma coisa bem prática, e a ideia é, claro, além das perguntas, lembrando que a gente vai colocar a apresentação depois disponível, e estamos também disponíveis para as unidades que precisarem depois entrar em contato, que a gente vê formas mais pontuais de conseguir fazer oficinas, enfim, mesmo durante esse período que estamos aí isolados, isolados, mas juntos pelo Zoom. Então, a Rosane vai fazer essa parte, a Paulinha vai estar mostrando para vocês um pouco como é que é o processo de construção desses cursos. Hoje, nós temos aí dentro do campus, só no curso de Covid, 50 mil alunos, fora os outros cursos, em curso mesmo, acho que nós estamos inscritos no campus, cerca de 200 mil alunos. Então, é uma estratégia que tem funcionado para você levar os cursos em escala maior, e nesse momento tem sido uma boa estratégia para alguns materiais, inclusive que existem nas unidades e que estão pedindo apoio para se transformar esse material em um curso auto-instrucional. A Paulinha vai então mostrar um pouco como é que é o nosso processo de trabalho. E depois o Eduardo vai falar um pouco para vocês sobre o ambiente espiritual de aprendizagem. Lembrando que esse ambiente espiritual de aprendizagem, ele é utilizado não só para cursos EAD, nós temos uma utilização grande para a comunidade de práticas. Então, você tem um curso, você pode ter um curso presencial e utilizar o ambiente espiritual de aprendizagem para apoio ao seu curso, para interação com os alunos, para criar uma comunidade, para você interagir com os alunos. Então, nós dividimos dessa forma. Eu vou passar, então, aqui, lembrando que depois vocês podem fazer a inscrição e fazer as perguntas. E eu vou passar, então, para a Rosane e mostrar um pouco a vocês sobre o educário. Oi! Anny, antes de tu fechar, antes de tu passar para a Rua, eu queria pedir algumas coisas que eu até coloquei no chat, mas acho que as pessoas não estão vendo todas. Primeiro, é imprescindível que todos deixem o vídeo desligado, porque senão dá muita interferência. A interferência do áudio no início é de um equipamento nosso específico. Quando essa pessoa não está falando, o oído desaparece. A outra questão é que a gente vai deixar todas as perguntas para o final. E aí, a gente vai controlar o chat onde a gente pede que vocês coloquem o nome e, em seguida, a palavra inscrição. Tudo em caixa alta. Tá bom? Então, é isso. Rua, é contigo. É, Rua, só uma coisa que eu esqueci de falar, gente, antes do Educare. É importante lembrar que o Educare é uma plataforma nova. Nós lançamos no final do ano. Como eu disse, teríamos as oficinas preparatórias em cada unidade e não conseguimos ainda em função da pandemia. Mas a gente vai, com certeza, retomar as oficinas. E, só para lembrar um pouquinho o fluxo, acho que a Rosane vai falar do fluxo, mas é importante lembrar que o que está dentro hoje da plataforma, e ela passa os números para vocês depois, nós fizemos, nós tínhamos o Arca, que é o nosso repositório institucional, e nós fizemos uma primeira carga desse material, tudo que era recurso educacional no Arca, e nós jogamos no Educare. Só que nós estamos fazendo uma curadoria desse material. Porque, como eu disse na última reunião, na Câmara Técnica, nós temos materiais de recursos educacionais que são antigos, que não estão em formato aberto, que não conseguem abrir mais o recurso. Então, a gente está fazendo uma curadoria desse material, portanto, o número que está dentro do Educare não corresponde, necessariamente, a todos os recursos educacionais da Fio Cruz. Isso é importante, porque a gente está fazendo um trabalho, realmente, de revisão de cada recurso educacional colocado ali. Então, eu agora passo para a Rosane, e obrigada, gente. Gente, só uma observação, as pessoas estão pedindo para que vocês do campus identifiquem determinados termos, porque nem todos estão familiarizados com o ambiente EAD. Então, Moodle, enfim, AVA, e por aí vai. E outra coisa, sobre a identificação, a inscrição, que cada um diga se é professor, se é coordenador ou se é aluno. Obrigada, Ana. Desculpa, eu realmente não fui falando dos conceitos, mas é porque em cada apresentação, com certeza, quando a gente está falando de recurso educacional aberto, Rosane deve colocar nisso, mas um recurso educacional aberto é todo e qualquer material de uso educacional. Nós estamos falando aqui, pode ser um vídeo, pode ser uma aula completa, pode ser um infográfico, o que importa é o objetivo educacional daquele objeto. Então, todo e qualquer material que tenha uma função pedagógica, que tenha um objetivo educacional claro, é, portanto, um recurso educacional. Para que ele seja aberto, ele é um recurso que precisa ser feito em formato aberto e ter uma licença que o torna possível de utilização legalmente, sem que você precise pagar para a utilização desse recurso. Então, esses são os conceitos mais importantes aqui durante a fala da Rosane. Depois, certamente, quando o Eduardo falar, ele vai falar um pouquinho do que é o ABA. O ABA é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde você normalmente coloca os seus cursos e abre suas comunidades virtuais de aprendizagem. Acho que esses são os principais conceitos e Paulinha, com certeza, na apresentação dela, vai estar explicando para vocês um pouco a diferença desses cursos, o que é uma sala de aula invertida, enfim, aí ela vai falar um pouquinho sobre essas coisas. Tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou fazer a apresentação já direto na plataforma do Educare, que assim já dá para visualizar um pouco as funcionalidades do Educare. Vou compartilhar aqui a minha tela. Conseguem visualizar a minha tela? Conseguem dar aquele joinha? Tá. Tá, tá aí. Bom, como a Ana já contextualizou sobre o Educare, é uma ferramenta que foi construída pelo campo espiritual. Essa necessidade surgiu muito atrelada. A gente precisava de uma plataforma que contemplasse não somente o depósito de recursos educacionais, mas que a gente tivesse, primeiro, uma liberdade de customização maior da plataforma, e que também pudesse cobrir diversas etapas do ciclo de produção, do ciclo de desenvolvimento de um recurso educacional aberto. Conforme a Ana já mencionou agora, antes de mim aqui, o recurso educacional aberto, a gente utiliza o conceito que é o conceito que foi publicado pelo Unesco, que é todo material de ensino, aprendizado, que está sob uma licença aberta, e isso significa que ele tem algumas liberdades, liberdade que você pode baixar esse recurso educacional, você pode compartilhar esse recurso educacional com outras pessoas, com uma rede de outros docentes, e você pode editar esse recurso educacional, se é um vídeo, você pode colocar legenda, você pode fazer cortes, estruturar diversos recursos educacionais e criar algo novo, então está atrelado a algumas liberdades, então é por isso que precisa ter uma licença de uso que seja aberta, e aí para isso a gente partiu para a construção da plataforma do educário, aí eu vou mostrar aqui um pouquinho essa tela inicial dele, na página inicial a gente já mostra os recentes, os mais recentes recursos educacionais que entraram na plataforma, quais são os conteúdos mais acessados, e agora bem recente a gente lançou aqui a inclusão de destaques, hoje o destaque é o novo coronavírus, então você pode criar coleções que elas sejam destaque na página inicial, então quando passar a pandemia, talvez você pode personalizar, a gente pode personalizar e criar novos destaques conforme os temas que surgirem. O Educare também ele agrupa os recursos educacionais por redes, a gente incorporou aqui também coleções da UNASUS, da Bireme de recursos educacionais e do campus virtual de saúde pública da OPAS. Além disso, também a gente contemplou o conceito de navegação por comunidades, cada comunidade na verdade é uma unidade da Fiocruz, então você pode por exemplo, aqui está em uma unidade, você vai ver as informações da unidade e vai ver quais são os recursos educacionais que estão associados a essa comunidade. Então, vou simular aqui uma busca, a busca, ela traz por palavras-chave, por termos mais complexos, se você digitar também o termo do DEX, que é o descritor de ciências da saúde, ele vai ser recuperado. Ao clicar no recurso educacional, você vai visualizar todas as informações dele, inclusive, qual é a condição de uso desse recurso educacional, você pode fazer o download desse recurso na íntegra, você pode fazer o download, você pode visualizar quantos downloads esse recurso educacional recebeu e você pode também visualizar quantas vezes um usuário clicou nesse recurso educacional nesta tela aqui. Deixa eu voltar para a outra tela. E aí, a tela de busca, ela te permite filtros, você pode filtrar por áreas temáticas, pelo nível educacional, os níveis educacionais a gente está replicando que foi mapeado para o campus virtual, qual o tipo de conteúdo, ou seja, eu só quero o vídeo da COVID, então, ele vai filtrar e vai trazer somente os vídeos. inclusive também quais são os termos de uso do recurso educacional. Agora eu vou mostrar um pouquinho a parte do cadastro, o cadastro é permitido para qualquer usuário, algumas funcionalidades estão restritas somente para usuários cadastrados, como se eu quiser inserir um recurso educacional, se eu quiser visualizar a minha lista de favoritos de um recurso educacional, isso tudo está disponível somente a partir de um cadastro. Então, para se cadastrar, você clica em entrar, cria a sua conta para os brasileiros, a gente pede que informe o CPF, porque isso é uma forma da gente depois integrar com a base da Fiocruz. Então, simulando aqui um pouco, essas são as únicas informações do cadastro, depois que você preencher essas informações, você vai receber por e-mail um link para poder ativar sua conta, acho que todo mundo que navega hoje já percebeu que a maioria das plataformas funcionam dessa forma, você se cadastra, depois você tem que acessar o seu e-mail e confirmar que você é você mesmo, não é nenhum robô, alguma coisa assim, então você vai ativar sua conta através desse e-mail. Aqui eu vou acessar com uma conta de teste que eu criei, porque a minha conta é administradora, então eu criei uma conta de teste para exibir uma tela mais aproximada do que vocês acessarão. Então, a partir desse momento eu já mudo um pouco a tela, eu passo a ter aqui um menu onde eu tenho algumas funcionalidades, eu passo a ter um ícone de notificações e habilita para eu inserir novos recursos. Além disso, quando eu estou eu clico no recurso educacional agora, eu posso comentar esse recurso educacional, eu posso favoritar esse recurso educacional e ao fazer isso, depois eu posso acessar através do meu menu os meus recursos favoritos, tá? Uma outra funcionalidade também do Educare que como a gente agrupou essas coleções em redes e comunidades, associamos um pouco também o conceito das redes sociais que tem aquela funcionalidade de seguir, tá? Então, se eu seguir aqui a rede Feocruz ou a Bireme, eu toda vez que inserirem um novo recurso e eu tiver aqui autenticada no Educare, na minha barra de notificações vai vir um alerta, olha, um novo recurso foi inserido na sua rede, ou na rede Feocruz, e aí sempre você vai poder acompanhar quando tem novos recursos entrando na plataforma. Vou clicar aqui em novo recurso, o cadastro de recursos educacionais no Educare, ele foi dividido em algumas etapas, e voltando um pouco ao início, como a gente falou, a gente precisava de uma liberdade de customização da ferramenta, onde a gente pudesse agrupar diversas outras funcionalidades, ou seja, não é só um repositório, aqui você vai ter ferramentas de construção de recursos educacionais, e aí você também pode ter diversas outras formas de publicar o seu recurso educacional. Então, vamos clicar em começar, você seleciona o idioma, vamos escolher aqui a rede Feocruz, externos só podem inserir na rede Feocruz, para inserir eu tenho que aceitar o termo de sessão da Feocruz, que ao clicar aqui você vai ler o termo, avançar, e aí na tela aqui ele já me permite ou fazer um upload simples, um upload de multimídia, multimídia é um recurso educacional, que tem um objetivo educacional, mas que ele é composto por diversas mídias, eu tenho acesso ao construtor, e o editor h5p, eu vou começar aqui pelo construtor, o construtor ele é um editor html, um editor de páginas, o html é uma linguagem onde a gente vai digitando aqui, converte isso numa saída visual para o usuário no nosso navegador, no chrome ou no firefox, tá? E aí aqui ele me permite criar diversos textos, posso inserir imagem, tá? E aí passei da etapa, digitei, ele vai me pedir para preencher alguns metadados, tá? Os metadados que são obrigatórios estão descritos com asterisco, adicionar aqui qualquer é eu tenho funcionalidade também de cortar a imagem, então vou adicionar aqui essa imagem de teste, vou selecionar qual é o tipo de conteúdo e aqui em autores eu posso inserir autores que são da instituição e autores que são externos, né? Se eu for digitar aqui meu primeiro nome, segundo nome, ele já vai buscar na base de RH a pessoa, então se encontrou na base de RH ele já traz os dados e aí com isso eu já tenho associado por trás diversos outros dados desse autor, tá? se não for ele vai dizer que não encontrou isso eu quero utilizar o autor dessa forma se ele tiver alguma URL complementar eu posso indicar também, né? então qual unidade que está associada a esse recurso educacional? Se teve a colaboração de outras pessoas para construir esse recurso educacional você pode indicar os nomes aqui também, né? Se for um vídeo aí teve a parte de edição teve a parte de roteiro então você pode inserir essas pessoas aqui a data é obrigatória termos DEX isso daqui foi uma funcionalidade que a gente incorporou não sei se todo mundo sabe o DEX é um vocabulário controlado né? são os descritores de ciências da saúde que é extraído do MESH e está disponível em três idiomas tá? então quando eu insiro aqui um termo automaticamente também eu já tenho a indexação desse termo em inglês e espanhol vamos colocar aqui não tem covid né? vou botar aqui o genérico cliquei eu consigo enxergar aqui quais são os sinônimos desse recurso desse termo vou selecionar se eu quiser voltar e selecionar um outro termo associado a coronavírus eu volto aqui mostrar resultado posso selecionar aqui um outro descritor tá? os selecionados aqui estão ficam aqui logo embaixo posso colocar palavras chaves complementares que é o caso aqui da covid não sei se é assim seleciono qual é o país alguns metadados que a gente inseriu aqui como obrigatórios são porque no final de todas essas etapas a gente de período em período atualiza o ARCA que é o repositório institucional da Fiocruz então alguns metadados estão aqui também para contemplar a obrigatoriedade de inserção dentro do ARCA como eu fiz um editor HTML ele já mostra aqui para mim o que eu editei lá então se eu tivesse colocado cor se eu tivesse colocado imagem já apareceria aqui então eu vou agora adicionar um novo recurso simular aqui um upload simples então quando eu já tenho meu recurso educacional pronto já tenho ele criei para minha aula esse recurso educacional então basta eu fazer somente o upload dele dentro da plataforma tá então se eu fiz uma videoaula se eu já tenho um vídeo se eu fiz uma sessão aula no zoom e ela e eu quero disponibilizar na plataforma então você já pode vir aqui para o upload simples e é sempre bom descrever o objetivo de aprendizagem o contexto educacional né vamos supor se for um vídeo que foi aplicado na disciplina de epidemiologia vamos supor e aí você aqui vai descrever que foi vídeo ofertado ministrado na aula tal da disciplina tal uma descrição seleciono uma imagem se não tiver imagem não precisa porque todo recurso depois ele vai passar por uma curadoria e essas curadorias estão inserindo também algumas imagens tá por quê porque quando você vai inserir uma imagem a gente tem que ter sempre atenção se essa imagem também ela é de licença gratuita né então toda vez que for inserir uma imagem tem que fazer uma busca ou ter um print né do seu próprio objeto educacional pra poder inserir a imagem de forma sem restrições de licença o oops Seria aqui um termo, um outro termo para vocês visualizarem a busca. E aí aqui eu chego na tela onde eu faço anexo esse objeto digital ao meu conjunto de metadados, tá? Então aqui se eu quero adicionar um PDF, se eu quero adicionar uma imagem, um vídeo ou se eu quero adicionar um arquivo compactado. Vou tentar adicionar aqui um vídeo, se eu tenho algum vídeo que seja curto. Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí, gente? Então ele mostra a barra de progresso como foi um arquivo pequeno, ele fez o upload rápido do arquivo, mostra logo a barra de progresso. Se eu fiz o upload errado, eu posso aqui excluir o arquivo e fazer novamente o upload e clico em avançar. Clicando em avançar, ele me mostra o que eu cadastrei nas etapas anteriores, inclusive o arquivo que eu submeti e aparece o botão de publicar. Eu vou falar um pouco agora da etapa de publicação desse recurso, né? Cliquei em publicar, ele não é automaticamente publicado, tá? O fluxo de aprovação hoje ele passa pela curadoria, né? A gente tem uma pessoa que faz a curadoria desse recurso educacional, desse cadastro, desses registros e está prevista a descentralização desses fluxo para os NAACs, né? O que são os NAACs? São os núcleos de acesso aberto ao conhecimento que são estabelecidos em cada unidade da Fiocruz, tá? Então como seria esse fluxo? Cliquei em publicar, os curadores eles são notificados, tá? Então vamos supor, se você está associado, se o recurso foi associado à comunidade da COC, então os curadores da COC, eles são notificados por e-mail e aí eles entram na plataforma, verificam esse registro e aprovam a publicação desse registro, tá? Se tiver que complementar alguns outros metadados, eles complementam também. Periodicamente também a nossa equipe faz uma verificação desses registros, principalmente a questão das imagens. Então agora vamos dar um exemplo de um recurso educacional utilizando o editor H5P. O que é o editor H5P? É um construtor de recursos educacionais de forma mais interativa, né? Então ele disponibiliza diversas outras funcionalidades como vídeos interativos, questões múltipla escolha, você pode fazer pequenos keys, você pode fazer jogo de memória, flashcard, que é você dar uma imagem, fazer uma pergunta e a pessoa responde. Então eu deixei aqui para... Oi? Rosane, não, eu posso só fazer uma observação? Algumas pessoas estão falando que está talvez muito rápido, que quem não conhece às vezes fica difícil acompanhar. Só para... Não, não, tudo bem, é porque não dá para fazer em outro time. Só para reforçar que a gente vai estar fazendo oficinas, tá gente? Vai ter um tutorial também que fica mais fácil para vocês depois acompanhar. Quanto a essas possibilidades aqui, só para lembrar que nós utilizamos aqui essa ferramenta que a Rosane está falando agora para desenvolver alguns recursos que eu acho que ela vai mostrar agora, que são os recursos que nós criamos para o curso de manejo clínico da COVID. E tivemos outros cursos também, como o curso de febre amarela, não sei se vocês conhecem, mas o curso de febre amarela foi inteiro feito com cards. Então a gente conseguiu construir um curso num tempo recorde, em menos de dois meses, o curso inteiro fazendo com essa estratégia de cards. Então isso já está disponível para qualquer unidade, qualquer docente. É claro que vai ter algumas dificuldades, mas no início, mas a gente está aqui disponível para ajudar depois casa a casa, tá? Pode ir, Rô. Tá ok. É, vou tentar ir um pouquinho mais devagar, tá gente? Principalmente nessa parte aqui, que é mais detalhada. É porque, assim, um pouco das etapas anteriores é o preenchimento mesmo dos formulários de metadados, né? Que são poucos, inclusive. A gente deixou alguns metadados para serem preenchidos pela curadoria, que são coisas mais específicas, né? Que são, que exigem um outro tipo de conhecimento dessa parte da ciência da informação, né? Dos especialistas de informação. E aí, por isso que eu também passei um pouco mais rápido. Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar todo o material instrutivo preparado, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo de um... De uma questão que a gente utilizou, inclusive, no curso da Covid, tá? Deixa eu copiar e colar aqui, porque... Então, eu digito aqui qual é a pergunta. E aí, eu posso adicionar aqui diversas alternativas de resposta, né? A ferramenta, ele vai te dando algumas instruções. Por exemplo, a primeira, para você indicar qual é a pergunta que é correta, você tem que colocar aqui no primeiro campo. Então, eu vou copiar a primeira pergunta e colocar no campo. No primeiro campo. E vou colocar as outras duas alternativas que não são corretas. Vou deixar todas as configurações padrão, tá? A gente está elaborando também um material instrutivo somente sobre o H5P, porque, como são muitos tipos de recurso, acho que vai facilitar mais ter um material separado para ele. Clico em avançar. Vou ter que preencher aqui todos os dados, né? Que eu já mostrei na tela anterior. Selecionando a comunidade, a data que é obrigatória. Selecionando a comunidade, a data que é obrigatória. Aí, isso também é obrigatório. Tá, e aí aqui vocês podem ver aquela pergunta que eu cadastrei. E as opções alternativas, né? Uma delas é a correta. Vou marcar aqui. É uma alternativa que está incorreta. Ele vai informar que eu errei, né? E aí eu posso fazer novamente a questão, tá? Vou clicar agora na correta. E aí eu acertei a questão. E isso você pode cadastrar diversas questões, fazer um conjunto de perguntas sobre o mesmo assunto dentro de um único objeto, tá? Então, relacionados ao mesmo tema, né? Vou mostrar aqui um pouquinho as possibilidades, né? Do HSQP. Esse daqui foi um recurso educacional que a gente construiu utilizando o HSQP, é o caso clínico da Rafaela. que vem a etapa da descrição do caso, descreve a paciente, como foi o resultado do exame. Aí entram as questões já, né? Informações. Mais uma questão. E aí você pode fazer esse conjunto de informações dentro de um único objeto, tá? Então, ele é um construtor que possibilita diversas formas de você construir o seu material educacional. Esse é um formato apresentação, um formato slide, né? Só que dentro desse formato slide, ele permite você inserir questões para poder ficar um pouco mais interativo, né? Essa visualização dos slides. Então, acho que a gente acha que é bem interessante para a criação de aulas, tá? A gente faz o download também, além de visualizar aqui na tela, você pode fazer o download desse recurso educacional. Você tem a funcionalidade de incorporar esse recurso educacional em outra plataforma, né? Para quem utiliza YouTube, compartilhando vídeos do YouTube sem ser aquele item de compartilhar por redes sociais, né? Você insere esse conteúdo dentro de uma aula ou dentro de uma outra plataforma como o Mudo, a gente utiliza sempre essas tags aqui. Então, é o mesmo processo de incorporação dos vídeos do YouTube. Então, você pode acoplar esses recursos educacionais em outras plataformas. Uma outra funcionalidade que a gente disponibilizou também é o reportar o problema, né? Onde os usuários, eles podem selecionar aqui uma categoria que ele, por exemplo, está violando os direitos autorais, está usando alguma imagem que viole os direitos autorais. E aí, os usuários têm essa possibilidade. Uma outra coisa também que eu não falei, né? Que todo autor, ele pode criar o seu perfil, ele pode alterar os dados dele, ele pode adicionar áreas de interesse, pode preencher, não é obrigatório, né? Ele pode preencher seus dados profissionais, seus links de rede social. Eu vou sair aqui um pouquinho desse perfil e vou entrar agora aqui como administradora. É porque fica aparecendo também toda hora para mim essa tela de aprovar as pessoas e às vezes atrapalha aqui um pouco a navegação. Então, aqui, como eu tinha mencionado, né? O meu perfil, esse já tem bastante tempo que eu uso, então, ele já coloca aqui para mim quais são os recursos novos que foram inseridos na rede que eu sigo, né? Que é a rede Fiocruz. Então, toda vez que entra um recurso novo, ele fica disponível aqui para mim. e também é notificado, né? Então, por exemplo, eu submeti um recurso educacional, né? Está publicado. Toda vez que alguém faz um download, eu recebo a notificação também. Toda vez que entra um recurso novo, eu também recebo a notificação. Deixa eu ver. Essa foi aquela questão de escolha simples que eu dei como exemplo ali. Essa é a verdadeira, né? E aí, aqui, a gente já consegue visualizar quantas vezes esse recurso educacional foi clicado, os comentários. A gente também tem uma área de relacionados. Essa área de relacionados, ela é atrelada aos termos que são o do DEX e as palavras-chave. Então, toda vez que a gente tiver palavras-chave que se cruzem, ele associa um termo, os relacionados, os itens relacionados desse conteúdo. Deixa eu primar. Eu tenho a minha lista de favoritos. Por aqui, eu posso visualizar quais são os recursos que eu favoritei, né? O recurso que eu ranqueei também. E tem os meus recursos. Toda vez que eu vou cadastrar um recurso, que eu cadastrei um recurso, se eu não completei o cadastro, ele vai ficar com status de rascunho, e aí eu posso editar ou excluir. Ou, se ele já tiver publicado, deixa eu ver se aparece aqui. Então, ele já aparece pra gente como ativo, inclusive com a foto que eu, com a imagem que eu associei ao registro. Bom, acho que assim, é um pouco pra passar, de forma geral, o que pode se fazer com a plataforma, né? A gente tinha planejado de fazer vários treinamentos, né? Nesse primeiro semestre de 2020, mas a gente está tentando ajustar pra poder retomar um pouco essa questão. Primeiro, com os NAACs das unidades, com os núcleos das unidades, pra ampliar um pouco esses treinamentos, utilizando um material mais destrutivo. Ah, eu não mostrei as redes, né? Peraí. Não, acho que eu mostrei sim. Não mostrei. Mostrei. Não, não. Então, aqui mostra que eu estou seguindo a Fiocruz, né? E mostra todos os recursos educacionais por ordem dos mais recentes, todos os recursos que estão associados a esta rede, tá? Bom, é isso, gente. Quem tiver dúvida, pode me procurar também, né? Eu já auxiliei algumas unidades um pouco aí no particular, em paralelo, como o IFF tem cadastrado seus recursos educacionais, né? A escola corporativa também, a gente fez um mini treinamento pra inserir os recursos educacionais e a gente está à disposição pra auxiliar quem precisar. Desculpa, porque eu passei rápido também, tá? Rua, obrigada. Eu não sei o que está acontecendo, porque tem algumas pessoas dizendo que tem muita gente tentando entrar e que a plataforma está pedindo pra entrar. Eu meio não faço ideia. Talvez a Rosane possa dizer o que está acontecendo, mas eu acho que pode ser uma questão da atualização do aplicativo. Provavelmente é uma versão desatualizada de quem está tentando entrar, porque eu estou fazendo atualizações periódicas. Então, eu até botei aqui no chat que as pessoas atualizem seu aplicativo, né? No celular ou no computador, porque senão vai estar esse problema o tempo todo. Por outro lado, 102 pessoas conseguiram entrar, então o link é esse mesmo. A própria Bruna deve ser ele quem está tentando entrar, né? As pessoas podem não conseguir entrar porque elas não estão identificadas. Se elas estiverem, talvez, sem baixar o aplicativo, estiverem na web, talvez também estejam com dificuldade. Pode ser. Bom, obrigada, Rua. Eu acho que a gente está tentando correr para dar tempo mais de perguntas no final, mas é complexo, porque é muita informação. Então, eu só peço que vocês não fiquem nervosos apreensivos com a questão do excesso de informação, porque a gente vai fazer isso repetidamente e, como eu disse, em apoio separadamente às unidades, tá? Então, aqui é mais uma visão geral que a gente está dando. Eu vou passar a palavra à Paulinha, que ela vai mostrar para vocês um pouquinho sobre o processo de como é que nós trabalhamos o desenvolvimento de curso aqui dentro do campus, tá? Vai lá, Paulinha. Bom dia. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do... Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, primeiro. Da produção de cursos. Como é que é o processo? Olha aí. Vocês conseguem ver a minha tela agora? Sim, Paulinha. Estão vendo? Sim. Tá. Então, vamos lá. Essa apresentação, ela, na verdade, é uma apresentação que faz parte de uma oficina presencial, então, eu vou tentar falar aqui o máximo possível, mas vai ser um pouquinho rápido também. Então, o objetivo é compreender os diferentes tipos de cursos que a gente oferece no campus virtual, os diferentes tipos de recursos educacionais e o processo de produção. não está passando aqui. Opa, foi demais. Então, os tipos de cursos que a gente tem no campus virtual, né? Vocês podem ver que a gente tem um modelo de curso sem tutoria, com tutoria e um modelo híbrido, né? Todos esses tipos de cursos, eles partem, né? De um conteúdo que ele é desenvolvido no formato autoinstrucional, tá? Para todos os cursos. Só que aí, de acordo com a modalidade do curso, você vai adicionando componentes. Por exemplo, no curso sem tutoria, né? Nós temos atividades com feedback imediato, porque o aluno não tem o auxílio do professor. Então, todas as atividades, elas são desenvolvidas de forma que o sistema possa dar uma resposta. Ele não possui limite de participantes, visto que o nosso curso de COVID, por exemplo, que tem quase 50 mil participantes, e ele também pode conferir o certificado, tá? Esse curso, essa modalidade do curso aqui, ela é uma modalidade chamada MOOC, né? Cursos Massivos Online. É um curso que ele é desenvolvido para uma grande quantidade de pessoas, para alcançar um grande público. O segundo tipo de curso já é um curso com tutoria. Você utiliza o mesmo conteúdo auto-instrucional, só que você vai adicionar na sua atividade o componente de interatividade online, né? Que pode ser um webinário, uma videoconferência, uma aula online online ou outra atividade, tá? E as atividades de avaliação que você vai planejar são atividades que precisam de feedback de um tutor, né? Além do acompanhamento também. Ele tem um número limitado de participantes, porque a quantidade de participantes depende da quantidade de tutores que você terá para orientar esses alunos, né? E ele também confere certificado. O terceiro tipo de curso é o que a gente chama de curso híbrido, né? Também é o mesmo conteúdo auto-instrucional. Você pode fazer encontros presenciais e online, né? Ou online agora, né? Nesse momento da pandemia. Atividades também com feedback do tutor, né? Atividades em encontro presencial, se for o caso. E esse curso o crédito os créditos desse curso eles servem para os programas de pós-graduação. Essa é a modalidade que a gente tem usado para as disciplinas. Então, vamos falar um pouquinho do processo de produção, né? Nós temos aqui dois fluxos. O primeiro fluxo que é um fluxo de produção e um fluxo de oferta. O fluxo de produção ele é constituído de quatro etapas, né? que vai desde o planejamento até a publicação do curso no ambiente virtual. Você passa por uma formalização da demanda que é a inclusão do projeto do curso, né? Desse planejamento no sistema latíssimo. O desenvolvimento que eu vou explicar as etapas a seguir e a publicação no ambiente virtual de aprendizagem. E o fluxo da oferta ele começa quando você produz o seu hot site no latíssimo, né? Eu acho que aqui todos conhecem o sistema latíssimo pelo menos se não usaram já fizeram inscrição em algum curso do latíssimo. Tem a divulgação que a gente realiza desse curso no portal do CVF e no caso das unidades também realizam no portal da unidade. Os alunos então realizam a inscrição nesse hot site o curso é realizado e depois a gente tem os instrumentos de avaliação da oferta. Então a produção do curso eu vou falar um pouco para vocês qual é a metodologia que a gente usa para desenvolvimento dos cursos. É uma metodologia baseada na metodologia design instrucional EDGE ela foi um pouco adaptada para a nossa realidade do campus virtual composta de cinco etapas. Então vou falar um pouquinho de cada etapa para vocês. A etapa de análise que eu considero uma etapa a etapa mais importante é onde você vai com o seu grupo que está desenvolvendo o curso com a sua equipe você vai explicar qual é o problema identificar os recursos financeiros que são necessários para desenvolver essa iniciativa detalhar o público-alvo e você vai elencar quais são os limites que existem esse fluxo ele faz parte da análise do processo de análise como resultado a gente tem aqui a identificação do problema clara é a descrição detalhada do público-alvo como eu falei e as necessidades esse curso ele vai precisar ser regionalizado traduzido para outros idiomas e você vai fazer o orçamento indicando os recursos financeiros necessários a parte do desenho educacional nessa parte aqui você vai precisar de um profissional que é chamado design instrucional ele vai te ajudar a definir a intencionalidade do 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 treinamento vocês vão definir que competência esses alunos irão adquirir após essa formação qual o tipo do curso baseado naqueles três cursos que eu mostrei para vocês e no seu orçamento também e quais são as estratégias pedagógicas que vocês irão utilizar tá então aqui você tem o resultado desse desenho que na verdade é a estrutura do curso você vai definir todas as estratégias de avaliação cronograma e etc então essa essa parte que é a parte do desenvolvimento do curso em si que você vai precisar de um outro profissional que é o profissional do profissional além do design institucional web design né e aqui você vai fazer um tipo uma curadoria para você não gastar recursos com desenvolvendo material que já pode existir você tem o educário que você pode consultar para ver se já tem alguma coisa lá algum recurso educacional que fale sobre esse tema você tem o repositório da UNASUS dentre outros então a primeira etapa é você definiu os temas você definiu a estrutura do seu curso você vai fazer um processo de curadoria para ver se já existe esse material desenvolvido tá e aí você vai organizar esse material na estrutura do seu curso e caso não haja esse material todo como sempre às vezes não tem você vai desenvolver e organizar esse material em aulas e aí o web design vai fazer a produção das aulas e das atividades de avaliação que você planejou então aqui a gente tem o curso pronto com recursos educacionais multimídia as aulas organizadas por módulos e unidades e atividades de avaliação aí tem um momento da aplicação que é a realização da oferta você está com todo o curso pronto você já desenvolveu o AVA e o HotSite com a ajuda do Campus Virtual o Campus Virtual tem um setor de suporte que ajuda no desenvolvimento do HotSite e do Ambiente Virtual de Aprendizagem que é onde você coloca o seu curso a gente utiliza o Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem e já estão definidos todos os mecanismos o suporte como se dará essa divulgação do curso então a oferta é implementada tá então o resultado dessa fase aqui é o HotSite pronto com tudo com as configurações para emissão certificado já realizadas o Ambiente Virtual de Aprendizagem produzido o material já dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem com todas as avaliações e o material de divulgação e a parte da avaliação essa parte da avaliação em todo o curso nós colocamos duas enquetes para os alunos é uma enquete inicial que vai te dar um diagnóstico mais ou menos da situação como ele chegou até o curso o que ele sabe sobre aquele assunto e a gente tem uma enquete no final que é onde o aluno ele avalia o curso e ele tem um espaço para fazer comentários tá então esse espaço é um espaço muito rico né que a gente tem feedback dos alunos sobre sobre a iniciativa e então a gente vai fazer uma avaliação se necessário se tiver recursos a gente faz uma segunda versão e realiza uma nova oferta caso esteja tudo perfeito a gente continua com o mesmo curso realizando novas ofertas tá esse resultado depois que você coloca finaliza o curso é só solicitar a equipe do campus que a gente envia consolidado das enquetes com todos os resultados e comentários agora é a equipe de produção de um curso né então todo curso ele tem um coordenador geral eu vou disponibilizar essa apresentação depois vocês vão poder olhar com calma qual é a competência e a responsabilidade de cada um né desses atores aqui é claro que essa daqui é uma realidade perfeita nem todo curso a gente pode ter essa equipe completa né às vezes um coordenador acadêmico faz o papel de coordenador geral e enfim né então a gente tem coordenador geral o coordenador acadêmico que é a parte bem mais importante né aqui é quem conhece o tema que vai fazer interface com os conteudistas o coordenador de produção que é o que faz a ponte entre a equipe de produção os conteudistas e o coordenador acadêmico né a gente tem o editor que no caso é uma pessoa que não é da equipe que pode fazer que faz uma revisão final né validando esse conteúdo e o autor que é o conteudista né que é a pessoa que desenvolve todo o conteúdo e nós temos também a equipe de produção como eu falei que tem um design instrucional é que vai te ajudar a montar todas as estratégias pedagógicas as atividades vai transformar todo aquele conteúdo bruto num conteúdo de uma linguagem para EAD né vai indicar os recursos de melhor visualização interatividade multimídia etc tem um design gráfico né que transforma todo esse esse planejamento num curso num curso em si e o web design também às vezes a gente não pode ter design gráfico então o web design faz essas duas funções que é pegar esse material do design instrucional transformar ele visualmente né e desenvolver os recursos de interatividade e nós temos também o suporte técnico do Moodle tá esse suporte técnico ele é da equipe do campus virtual a gente dá suporte para todas as unidades né na fase final que é na publicação do curso uma parte importante né desse processo que é o que vem lá no início é o preenchimento do termo de referência o termo de referência é ele auxilia na etapa de formalização da demanda porque você vai fazer o planejamento do curso com a sua equipe usando o termo de referência e depois na hora de preencher o latíssimo você vai usar esse termo para te auxiliar no preenchimento tá e durante o processo de desenvolvimento esse termo ele vai sendo revisitado porque você vai vendo que algumas coisas você vai poder aprimorar tá não é uma vez fazendo esse termo de referência ele vai ficar do jeito que você planejou até o final do curso então aqui tem alguns itens desse termo que depois você está explicadinho vocês podem ler com calma a gente tem também um modelo desse termo disponível no campus virtual tá para baixar ele tem uma parte que você descreve toda a estrutura do curso você faz o planejamento dos modos dos objetivos de aprendizagem né a cargo horário que vai ser cada aula então tem um planejamento bem detalhado desse desse da sua proposta educacional tá aqui embaixo tem algumas dicas né pra vocês de orientação o termo de referência ele também tem um cronograma onde aqui você tem todas as etapas do processo de produção as pessoas responsáveis né e aqui você vai colocar de acordo com o tempo disponível você vai preencher o seu cronograma bom encerrando isso não vou me aprofundar mas pelo menos eu vou elencar algumas metodologias ativas que vocês podem lançar mão pra utilizar no desenvolvimento do curso tanto no curso autoinstitucional desculpa tanto no curso com tutoria quanto no curso híbrido né então vamos lá tá a metodologia do ensino híbrido como eu falei que aqui tem um detalhamento maior do que você pode utilizar né de recursos pra desenvolver aquele curso tem a sala de aula invertida agora aprendizagem baseada em problemas né aqui o seu curso tem o microfone aí aberto o seu curso pode ser todo montado baseado em um problema ou você tem pode criar atividades também baseado em situações de problemas aqui descreve um pouco das etapas né tem aprendizagem baseada em projetos a gente tem alguns cursos que no final o aluno ele precisa entregar um projeto né pro tutor avaliar me descrevendo as etapas tá aí a gamificação a gamificação ela é um recurso ele é um recurso que é bastante utilizado em cursos autoinstrucionais mas também pode ser utilizado em outras modalidades é uma forma é uma forma de promover o engajamento dos alunos né despertar interesse aumenta a participação desenvolve a criatividade né e são recursos na verdade você não vai usar o jogo você vai utilizar recursos de um jogo né pra tá é engajando esse aluno porque sempre que ele desenvolver uma atividade ele vai ter uma recompensa né ou seja é um emblema ou então pra ele ir pra próxima atividade ele tem que completar a atividade anterior então aí você usa essas estratégias que o Moodle já já possibilita fazer que você cria ramps né medalhas desafios você pode criar missões então assim existe diversas possibilidades a próxima tela bora computador aí vou falar um pouquinho pra vocês da linguagem da EAD né isso que é o mais preocupante é que no nosso caso o nosso público tá acostumado a escrever artigos e a linguagem da EAD é totalmente diferente ainda mais num curso auto-instrucional né porque o seu texto precisa ser elaborado de forma que ele possa dialogar o máximo possível com o aluno né e a linguagem tem que ser clara objetiva simples né e aqui tem algumas alguns algumas dicas né sobre a linguagem é claro que o conteudista ele pode ele vai seguir essas dicas mas ele não é um especialista em desenvolvimento de cursos EAD então o design instrucional ele vai dar uma aprimorada aí nessa linguagem mas é bom né que vocês já conheçam como como escrever de uma forma mais acessível né então aqui tem essas dicas que vocês podem ver depois né muito importante que vocês durante a escrita do conteúdo vocês citem exemplos né vocês pensam em algumas dúvidas e responde procura dar destaque só o que é essencial e indique material complementar tá aqui tem alguns exemplos né que vocês depois vocês podem podem ver e vamos falar agora um pouquinho da avaliação da aprendizagem né em cursos online tá nós temos dois tipos de avaliação avaliação formativa e somativa a avaliação formativa ela é realizada durante a aula né isso dá um feedback para o docente como os alunos estão atingindo os objetivos de aprendizagem do curso né conforme ele vai ele vai vai fazendo o curso você pode intercalar conteúdos com atividades é essas atividades podem ser de questionários de múltipla escolha é quiz e diversas atividades o aluno ele precisa ter um feedback dessas atividades tá aí a avaliação somativa que é aquela avaliação que vale nota né que vem ao final do curso muitas das vezes ou então ao final do módulo né que é a avaliação que na verdade vai testar os conhecimentos do aluno para ele receber o certificado então assim o módulo ele proporciona diversas estratégias de avaliação né no caso você pode utilizar as enquetes é um projeto né o aluno pode entregar um projeto para ser avaliado o quiz né pode ser um jogo um questionário um questionário você pode utilizar o fórum de utilizando até esse wiki né você pode utilizar também um blog né durante o curso o aluno pode construir o seu blog ou o seu portfólio né que é o como se fosse um diário enfim né essas são as funcionalidades do mudo que a gente pode utilizar como estratégia de avaliação Eduardo deve falar um pouquinho mais em seguida e aqui eu estou apresentando para vocês o ambiente virtual a estrutura do ambiente virtual de aprendizagem a estrutura tá não é o visual é a estrutura né então você faz o planejamento né os prazos todo curso ele precisa ter um guia do aluno onde você vai informar todos os prazos vai das orientações como ele vai entrar no campus como ele vai realizar as disciplinas qual é o seu contato se tiver o contato do suporte tudo isso vem no guia do aluno você também tem que sinalizar que conteúdo são conteúdos obrigatórios e quais são os complementares né as atividades didáticas aqui no caso do curso é com tutoria ou híbrido que os tutores né tem esse papel né de acompanhar os alunos no AVA solucionar as dúvidas orientar né e comentar as atividades didáticas e participar também dos momentos presenciais e no curso autoestrutivo você pode também utilizar casos né mas o feedback precisa ser imediato né automático pelo sistema agora isso então agora é eu vou mostrar para vocês os papéis né que o professor tem perante essas três modalidades de curso que a gente apresentou né tem cursos que você convida autores né que são os conteúdistas e esses autores não necessariamente eles serão instrutores ou facilitadores nos cursos com tutoria híbrido você tem tutores ou facilitadores que eles atuam como mediadores né eles estimulam os alunos orientam eles atuam mesmo como facilitadores da aprendizagem né e um facilitador ele também pode acumular essa função de autor e no caso de se você usar estratégias de projeto né ou de um trabalho final né pode atuar também como orientador no caso de especialização que precisa também de orientador para desenvolver um um TCC por exemplo então terminamos então essa parte dos cursos eu vou falar um pouquinho dos tipos de recursos educacionais que vocês podem usar para deixar o curso mais dinâmico né mais interativo não ser somente texto então a Ana e a Rosane já falaram do que que é REA é importante ressaltar que o REA precisa estar licenciado né sob uma licença aberta e a gente tem diversos tipos de recursos educacionais estudo de caso narração textual histórias em padrinhos áudio fotonovela infográficos vídeos e animações vou dar alguns exemplos né uma narração textual o que que é famoso agora que está na moda famoso storytelling né uma situação problema que ela é descrita textualmente né pode ser somente um texto nesse caso né que você pode descrever um caso clínico por exemplo isso é uma narrativa textual pode ser uma história em quadrinhos você pode descrever esse mesmo conteúdo utilizando é ilustração ou fotonovela também é um outro recurso que pode ser utilizado né como storytelling e os áudios né os áudios os podcasts eles podem ser usados como aulas explicação de conceitos narrativas e esse conteúdo ele tem que ser programado produzido especialmente para um áudio né para o formato de áudio e a criação de um podcast também ele pode ser utilizado como uma proposta de atividade para o aluno os infográficos os infográficos é um recurso bem interessante para você resumir um determinado assunto e tornar mais agradável também o seu curso se vocês olharem no curso de covid a gente tem bastante usou bastante infográficos especialmente quando você tem grande conteúdo ou você tem que explicar um artigo científico é importante usar o infográfico né os vídeos também os vídeos são os queridinhos dos cursos mas é importante ressaltar que o vídeo não pode ser longo ele deve ter a duração máxima de 5 minutos senão a pessoa fica cansada e eu posso te garantir que ninguém assiste um vídeo com mais de 5 minutos você pode apresentar caso clínico situações de problemas documentários usar entrevistas e palestras como vídeo aulas ou simplesmente fazer uma apresentação da sua disciplina ou utilizar para explicar conceitos imagens iterativas através daquele recurso que a Rosane mostrou que é o H5P você pode fazer imagens iterativas que elas são utilizadas muito para descrever situações problemas e casos clínicos você pode também utilizar uma imagem interativa para você criar um percurso formativo onde o aluno vai clicando e ele vai sabendo o que ele tem que fazer em cada percurso com H5P é muito fácil fazer uma imagem interativa inclusive você pode fazer vídeos interativos também você coloca um vídeo então no meio do vídeo você pode dar uma paradinha e fazer uma pergunta você pode colocar um link para outro vídeo para que a pessoa saiba mais sobre alguma coisa você pode também colocar uma imagem e etc Aqui eu coloquei um pouco algumas ferramentas que você pode utilizar para desenvolver recursos educacionais e aí eu vou mostrar um pouquinho dos cursos do campus virtual a gente tem alguns cursos e os cursos são todos abertos temos o curso de febre amarela que ele foi desenvolvido no formato de micro learning para ser acessado principalmente pelo celular e todos esses cursos vocês podem acessar nesse endereço sem necessidade de fazer inscrição muc.campusvirtual.fiocruz.br e aqui eu encerro e espero que possa ter passado alguma coisa para vocês e estou à disposição se tiverem alguma dúvida vocês podem entrar em contato e a gente tem ajudado bastante unidades a gente faz oficinas então estou aí à disposição obrigada paulinha foi ótimo pessoal a gente está com uma questão aqui que é para resolver porque nós teríamos agora na verdade a apresentação do eduardo que seria super plataforma mudo mas a gente tentou aqui no tempo que a gente que tínhamos fazer uma oficina que são de três quatro dias em uma hora e meia nós estamos achando que está complicado a gente conseguir agora fazer a plataforma mudo porque não sobraria nenhum tempo para tentar responder as perguntas de vocês eu estou fazendo meio que uma consulta aqui o que a gente faz se a gente continua e faz ainda a plataforma mudo estou também tendendo a achar que pode ser muita informação ou se a gente faz as perguntas agora e marca uma outra oportunidade para a plataforma mudo desculpa lembrando que a gente vai fazer um curso também sobre o mudo específico sobre o mudo então eu estou fazendo aqui uma consulta meio de em cima mas é porque eu estou acreditando realmente que tem algumas perguntas e a gente não vai conseguir já são vinte meio dia o teto é meio dia que o Eduardo consiga fazer a parte toda de mudo agora e ainda fazer as perguntas então eu estou achando melhor realmente a gente marcar uma outra ocasião para fazer só sobre o mudo pode ser assim gente porque de fato não dá tempo de apresentar o mudo e abrir para as respostas até meio dia e ficaria muito complicado também comprometida a parte apresentação do Eduardo e o treinamento sobre o mudo pelo adiantado da hora de fato essa oficina são oficinas que a gente leva três, quatro dias nas unidades fazendo vamos ver tem divisões gente tem gente para fazer vamos tentar fazer então vocês acham que a gente pode tentar ou responder agora alguma pergunta o que a gente faz hein Duda ajuda aí o que a gente faz agora as pessoas no chat estão manifestando que preferem a apresentação do mudo separado porque realmente é muita informação é não é eu acho melhor também eu vou fazer o seguinte eu vou começar a responder aqui uma pergunta que veio aqui da Vera acho que foi a primeira pergunta deixa eu só abrir aqui enquanto a gente vai Paulinha você pode responder aí que teve uma pergunta sobre a sala invertida aí você podia responder enquanto eu acho a pergunta da Vera aqui tá sem som Paulinha tá desligado o microfone liguei a sala invertida no caso de um curso EAD tá você vai abrir o ambiente virtual de aprendizagem né antes de iniciar o curso né propriamente dito e você vai passar algum algum conteúdo para que ele previamente é ele saiba do assunto antes de iniciar a aula tá isso não é uma prática nova né a gente já faz isso há bastante tempo nas aulas presenciais e o EAD funciona assim também né você dá as orientações você disponibiliza um material que ele vai ler antes e aí depois ao iniciar o curso ou atividade online aí você planeja o que você vai fazer com os alunos que atividade deu pra explicar eu não vi nem que foi a pergunta de quem foi a pergunta mas eu captei que tinha essa pergunta a sala invertida na verdade como a Pauline diz é uma coisa bem antiga que a gente na verdade já faz é uma prática que já existe há muito tempo e como ganhou esse nome de sala invertida gente tem uma pergunta também aqui foi lá no início às 10h38 da Verônica Hidalgo ela pergunta se o cadastro para alunos estrangeiros da Fiocruz é com o CPF não pode responder aí posso responder essa? pode a gente tem um corte aí no perfil dos estrangeiros existem estrangeiros com CPF aí a gente prefere identificá-los pelo CPF existem estrangeiros sem CPF aí a gente está utilizando hoje o acesso na SUS porque lá ele já identifica essa possibilidade e no acesso Fiocruz que vai ser implementado integrado com o Portal Campus em breve nós já passamos também para eles essa necessidade de tratar também o aluno estrangeiro sem CPF hoje nós recebemos os dois com o CPF e sem CPF é obrigada Eduardo Vera sua pergunta o que é o latíssimo nunca tinha ouvido falar o termo latíssimo foi um termo que o Barral criou ele começou a tratar os cursos que não são de especialização não são os cursos de latocenso são todos aqueles cursos que não estão na categoria latocenso então são os nossos antigos atualização aperfeiçoamento curso livre todos esses cursos que não estão na categoria latocenso passou a se chamar de latíssimo o que aconteceu quando nós criamos esse sistema que na verdade é um sistema que foi criado pela Fiocruz Bahia nós fizemos algumas modificações adaptamos o sistema para que possa atender todas as unidades é o sistema onde hoje no campus virtual todas as unidades abrem um curso fazem o cadastro de um curso novo desde que não seja um curso de especialização naturalmente estrito de censo então todos os cursos que não estão nessa categoria você abre formaliza a abertura de um curso novo no campus virtual através desse sistema que acabou o nome não é latíssimo o curso na verdade o sistema é um sistema de curso e que acabou ficando latíssimo a gente nunca conseguiu mudar porque pegou o nome então é o sistema de formalização de abertura de curso dentro do campus que acompanha desde quando você aquilo que a Paulinha mostrou do termo de referência você cadastra o seu curso depois que esse curso é cadastrado ele vai para vice-direção de ensino de cada unidade que é quem dá o ok aprova o curso novo depois que esse curso é aprovado nós temos abertura no hot site com todas as informações do curso o aluno abre as inscrições tem o curso apertado e depois no mesmo sistema os alunos recebem o certificado de participação de conclusão do curso de acordo com cada exigência de cada curso em relação aos recursos encontrados no Educare pode ser usado para qualquer aplicação ou só da Filtro só instituições públicas não você utiliza os recursos em qualquer local o recurso todos os recursos são abertos dá acesso aberto inclusive que incluímos sim e em relação a sua pergunta sobre transgressão de direitos autorais o material é imediatamente retirado para verificação se alguém fizer uma denúncia de que aquele material está infringindo qualquer direito autoral do autor imediatamente vai ser verificado a gente recebe mensagem no momento em que o usuário faz a denúncia então em relação a essa eu não sei Vera se eu já te respondi tudo se tem alguma dúvida tem uma pergunta aqui Ana se disciplinas pode utilizar o Moodle eu ia na apresentação falar mostrar isso mas eu vou falar rapidamente na área logada do campus você pode solicitar a criação de um ambiente virtual de aprendizagem para curso livre para comunidade de aprendizagem por exemplo a comunidade de ex-alunos tem alguns cursos que quer manter um fórum de comunicação com ex-alunos então utilizam a comunidade de aprendizagem e lá nós adicionamos disciplinas também então nós temos hoje já umas oito disciplinas do estrito do censo eu olhei ontem que já utilizam o ambiente virtual de aprendizagem então é só entrar na área logada do campus digitar ali o nome da disciplina a gente vai verificar se ela existe no CIGA se o professor realmente é o titular da disciplina e a gente abre o AVA e o professor vai gerenciar o conteúdo e o acesso dos alunos e nós estamos agora desenvolvendo um outro conceito que foi planejado no âmbito da VPEG para toda a Fiocruz que são as disciplinas transversais que vão entrar futuramente mas as disciplinas que já existem já podem entrar lá e registrar a solicitação de um AVA que a gente vai avaliar e a disciplina tem que estar no CIGA regular para a gente fazer a liberação Ana a Cristiane está inscrita obrigada mas antes tem uma pergunta da Rosa desculpa gente a Cristiane está inscrita mas a Rosa tem uma pergunta e eu queria ler para vocês porque ela mandou no reservado que é o seguinte essa plataforma ela é estruturada a partir de um produto da Microsoft ou equivalente ou é estruturada independentemente nesse contexto de emergência sanitária há uma programação de continuidade de oficinas por unidades é isso na sequência a Cristiane pede a palavra eu vou responder rapidinho a Rosane acho que ela está falando Eduardo Eduardo só um minuto acho que ela está falando do Educare na verdade acredito que a pergunta foi por causa do Educare da plataforma do Educare que vocês estão falando é isso só para tanto a plataforma do campus como o Educare o Ava Eduardo já falou um pouco mas o Ava é o Mudo que é uma plataforma aberta o Educare só para vocês entenderem um pouquinho que a gente já falou no momento o Educare foi uma plataforma desenvolvida internamente ela foi construída internamente pela equipe do campus virtual a Rosane é a coordenadora do projeto e a plataforma em si é um recurso aberto ou seja essa plataforma está aberta para qualquer instituição ela foi publicada enquanto uma plataforma aberta qualquer instituição que tem interesse pode inclusive fazer uso da plataforma Educare então se tem outras instituições públicas que se interessem pela plataforma pode fazer adaptação ela está toda em software aberta se a Rosane quiser ela pode complementar essa resposta é só complementar Ana que acho que você já abordou bem todo o código fonte do Educare inclusive dois plugins porque por exemplo o H5P é um plugin ou seja um módulo acoplado Educare e é assim que a gente vai construir as outras ferramentas porque Educare é uma ferramenta que está sempre em construção tá gente por isso que a gente está sempre lançando novas versões então a próxima nova versão a gente vai lançar a questão das enquetes online atreladas a uma apresentação online sem a dependência de nenhuma ferramenta sem a dependência de Microsoft sem a dependência de qualquer outra ferramenta para poder fazer a exibição de slides então assim todos esses códigos estão disponibilizados no repositório público de código aberto que é o GitHub onde as pessoas podem fazer o download desses códigos reutilizarem adaptarem é bem seguindo o conceito de recurso educacional aberto mesmo o software também pode ser um recurso educacional tá agora é Cristiane né sim Ana Cristiane você com a palavra desculpa gente tá eu demorei a chave o microfone aqui que a tela estava reduzida é o meu que chia tá gente vocês me desculpem meu microfone é meu notebook tá com problema na placa de som então deixa fechado então queria agradecer as apresentações que foram muito boas né e só destacar que foi muita informação pra um dia só com certeza e eu acho que é muito importante marcar a apresentação do Moodle pra um curto espaço de tempo né é pra assim que possível pra ir fazer essa apresentação complementar que o Eduardo apresentar aí junto com a equipe e ressaltar que a ideia hoje vai dar um panorama desses recursos que a gente dispõe que alguns deles podem ser adaptados apropriados não só nessa fase da educação remota emergencial como material complementar para os nossos cursos como material de apoio uma série de recursos aí possíveis tá algumas coisas que por exemplo a Paulinha apresentou muito na vertente da EAD porque foram tecnologias muito pensadas para a EAD mas algumas questões se aplicam também as formas presenciais ou mistas ou educação remota emergencial como essa lógica que foi falada de sala de aula invertida como a coisa de você também aproveitar recursos educacionais né mais dinâmicos recursos comunicacionais complementares e sim e que podem ser é muito importante nessa fase que a gente tá vivendo ainda bem que a gente tem um legado uma experiência nessa área na Fiocruz tá em relação a forma de administrar os cursos são opções que a gente tá oferecendo acho que a Paula que perguntou aqui em relação a ter que usar tudo isso não é possível fazer um curso é uma modalidade de educação remota emergencial que a gente tá chamando de uma coisa temporária provisória que tem a ver com o contexto que a gente tá vivendo da pandemia adaptando uma disciplina presencial com recursos assim de interação de aulas síncronas acopladas a algumas atividades assíncronas que podem ser aulas gravadas ou podem ser anotações ou podem ser dinâmicas e usando a AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem e assim a ESP também tem uma estrutura para dar apoio e utilização de AVA e no caso da ESP tem uma modalidade antiga lá e o nosso campus está disponibilizando para todas as unidades que quiserem utilizar Ambiente Virtual de Aprendizagem no campus e aí a outra exceção do Moodle pode ajudar um pouco nisso essa discussão também de como criar esses ambientes como trabalhar com o Moodle enfim então você pode fazer uma forma mais tradicional não quer dizer que você vai usar todos os recursos ao mesmo tempo você pode fazer assim programar suas aulas com seus alunos sendo que a gente vai ter que reprogramar as aulas para serem aulas mais curtas para trabalhar mais com metodologias ativas que a interação virtual é muito cansativa a mesma coisa que a gente tem em sala de aula o Moodle de Inicial é sempre mais acolhedor tem uma dimensão cognitiva e perspectiva que é importante também e infelizmente estaremos privados disso por um tempo mas então vai ter uma outra a Ana falou logo no início para quem não pegou tem um grupo que está trabalhando um grupo de trabalho que está trabalhando numa formação numa capacitação para os nossos docentes para lidar com essa situação emergencial agora então vai ter outras atividades de formação mais nesse sentido nesse contexto emergencial que estão sendo programadas ainda para julho a ideia do encontro hoje era um pouco apresentar os recursos que nós já temos que nós já dispomos o Educare o Campus Virtual apresentar esses recursos que nós já temos um pouco para a comunidade toda conhecer que é uma coisa que a gente pode se apropriar para além desse momento mas enfim no que diz respeito mais especificamente a adaptação das disciplinas para curso podemos dispor de alguns desses recursos podemos também trabalhar com aulas virtuais acopladas à utilização de AVA de um ambiente virtual de aprendizagem eu diria que a gente precisa para essa fase adaptação pedagógica mínima das disciplinas preservar interação docente-aluno que é fundamental e a melhor forma de tratar isso fazer algumas adaptações pedagógicas nos cursos trabalhar mais com metodologia ativa ter um ambiente virtual de aprendizagem ter apoio aos docentes para fazer esse conjunto de coisas isso que é fundamental nesse momento é isso só como comentários gerais eu acho que é bom marcar a atividade do Moodle também para brevemente já que as pessoas estão com expectativa e agradecer as apresentações que foram feitas Obrigada Cristiane respondendo a Marta e aos demais que estão fazendo a mesma pergunta a gente como eu disse as nossas oficinas eram presenciais é o ideal de fato a gente está falando aqui dia a dia mas no caso dessas oficinas de fato faz diferença ter um momento presencial a gente ainda não sabe muito bem como adaptar estamos tentando fazer isso fazer essas oficinas online uma parte delas enquanto a gente não pode voltar a ter os momentos presenciais que de fato é o ideal para as oficinas mas a gente conversa viu Marta uma forma a gente e os outros também estão pedindo as oficinas separadas nas unidades a gente vai ver na equipe como é que a gente pode fazer essa adaptação e a gente vai conversando para ver o segmento quem sabe muito em breve a gente possa estar junto também presencialmente para fazer as nossas oficinas que a gente está sentindo muita falta também de estar junto gente eu não sei se ainda tem mais alguma pergunta eu não consegui acompanhar muito o chat enquanto estava falando se tiver alguma pergunta por favor Ana eu queria só também dar uma reforçada nos coordenadores de programa que estão aqui presentes porque em algum momento as meninas falaram vocês falaram todos vocês falaram dessa perspectiva também que é a gente está disponibilizando agora no segundo semestre as disciplinas transversais é uma modalidade híbrida de oferta e a gente já está terminando o campus virtual está terminando junto com a CGE um fluxo de cadastro e registro dessas disciplinas nas diversas plataformas onde elas precisam estar registradas para conferir créditos após graduação então isso é uma iniciativa bem interessante são temas que realmente são transversais a formação da Fiocruz e a gente espera que seja aproveitado da melhor forma isso está ficando pronto para ser disponibilizado para os coordenadores de programa agora no final do mês de julho e a gente iniciar o segundo semestre com essa oferta tá? gente no mais as pessoas estão perguntando dada a riqueza das apresentações aonde elas vão conseguir disponibilizar essas apresentações se tem um um link dentro do campus virtual para isso todos estão preocupadíssimos eu sugiro que a gente possa criar um link um campo um campo específico dentro do campus virtual para repósito para depósito dessas dos links de gravação se for possível que tem gente pedindo e do material que foi utilizado porque aí todos que estão presentes poderiam acessar é possível Ana? Duda a gente vai estar fazendo também uma matéria sobre cada encontro já está sendo produzido do primeiro encontro a gente está fazendo do segundo quando a gente fizer a divulgação sobre a matéria sobre cada encontro a gente vai divulgar as apresentações e o link da gravação só ter um pouquinho de paciência que a gente vai estar fazendo isso ao mesmo tempo das demais atividades mas já está saindo a primeira e a gente vai estar fazendo a segunda a Isabela estava por aí ela está por certeza acompanhando também a jornada que ela está com essa tarefa reforçar a todos que o próximo encontro é no dia 20 e o último encontro no mês de julho é dia 27 dessa jornada de quatro painéis que a gente pensou justamente para o mês de julho até para não competir com carga horária de possíveis dos programas que possivelmente vão estar iniciando algumas atividades remotas no mês de agosto então convidar a todos e pedir que seja amplamente divulgado entre os alunos também a gente não vai estar disponibilizando o link do Zoom no cartaz de divulgação no posto por motivos de segurança esse link vai ser passado sempre nas nossas listas internas e ao receber aí cabe aos coordenadores aos docentes aqui presentes que disponibilize também para os alunos tá bom então acho que é isso né gente não tem quantidade de limite de alunos inscritos tá no curso com tutoria é diferente de um curso híbrido aí o curso com tutoria também vai depender da do objetivo do curso e principalmente com o público alvo né mas a gente tem no caso da Enx por exemplo que trabalha com curso com tutoria na sua maioria um curso que tem uma participação enorme de alunos né chega a ter cursos com 10 mil 15 mil alunos deve ter uns cursos com mais do que isso então não não tem limite não o limite no caso dos cursos com tutoria é também a quantidade de tutor que você tem você tem um limite específico de alunos por tutor né que também é uma determinação do curso do programa do curso e do coordenador de curso então não tem o limite é esse tá e no curso híbrido a mesma coisa porque se depender de ter uma tutoria é diferente de você ter uma atividade presencial específica ou uma oficina presencial ou uma avaliação diferenciada nesse caso o tamanho do número de alunos é maior aí eu acho que agora tá tudo respondido se não tiver mais nenhuma pergunta a Lelie pediu inscrição você pode ainda conceder um tempinho a gente pode ir até meio de 10 eu tô falando pelo que eu tô olhando no chat aqui no chat não tô vendo mais nenhuma pergunta Ana deixa eu só te perguntar se a Lelie falar tá marcado aquela oficina de Zoom pra dia 15 ou não só pra confirmar aí com as pessoas que você vai ter e se tem revisão aí pra pra essa questão do que o GT tá trabalhando da formação também que dá um informe em relação a isso o GT a Duda pode dar esse informe melhor né Duda então a gente tá com o curso já na plataforma do campus virtual cadastrado estamos bem adiantados na porque assim é pra a gente deixar claro mesmo também a iniciativa desse GT eles estão o próprio grupo tá confeccionando o curso desde o desenho ao conteúdo a curadoria nos seus diversos passos e momentos o grupo tá sendo autossuficiente nisso e a gente tem marcado uma reunião com o campus virtual na próxima semana já pra apresentar a proposta por completo e obviamente obter do campus virtual a resposta de que tá dentro dos conformes embora a gente esteja trabalhando com isso com ele Bem a Alenir pediu pra retirar a inscrição dela então a gente pode encerrar Podemos encerrar Eu gostaria muito de agradecer em nome da educação Vai ter oficina dia 15 Desculpa Desculpa Acho que na verdade seria o terceiro treinamento do Zoom Não é isso? A gente estaria dando Eu acho que é isso É um novo treinamento Acho que a gente pode estar assim dia 15 Oi? Duda? Não passa a pronunciar Tá bom A gente passa fala com Duda com Cristina também com você passa lá as informações Depois vocês divulgam também Vai ter o terceiro treinamento do Zoom dia 15 quarta-feira só pra reforçar de manhã pra quem ainda não teve a oportunidade de fazer isso já estava já andado a Rosane vai dar o terceiro treinamento pra quem quiser fazer o treinamento do Zoom e a gente vai marcar esse dia complementar do Mudo também e divulgar amplamente Isso Do Mudo a gente vai divulgar uma nova data vamos ver de acordo com o planejamento e a gente faz uma nova data em breve Bom Bom gente obrigada Nós que agradecemos Ana você Paulinha Eduardo Rosane equipe do Campus Virtual por essas ricas contribuições Reforçamos o nosso encontro pra próxima segunda-feira também às 10 da manhã para os que tiveram dificuldade de acesso por favor verifiquem essa questão da inscrição no link já que a nossa vice-presidente informou que talvez por uma questão de segurança do Zoom e a Rosane também reforçou e também para que a gente possa controlar melhor o acesso à sala que as pessoas se identifiquem porque às vezes vem uma sigla vem escrito iPhone e por uma questão de segurança a gente está pedindo na sala de espera pra que as pessoas digam a que encontro se refere o que atrasa um pouquinho a liberação do acesso então muito obrigada a todos e todas uma ótima semana podemos encerrar? um abraço gente bom dia pra vocês um abraço obrigada gente obrigada pela participação de todos tchau 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 tchau